O curso de extensão teve como tema central esporte na escola, atletismo e múltiplas vivências esportivas. Uma realização do Ministério do Esporte em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Educação e Esportes Lazeiro e Juventude. São dois dias de curso, eles vão ter as aulas práticas e teóricas nos dois dias, então vão ser dois dias de muito aprendizado e o esporte de Caxias só tem a crescer. Esse curso nós fazemos em todo o Brasil, com a parceria do Ministério do Esporte e do Ministério da Educação e o município que proporciona a sede. Todos os jovens vão ter uma capacidade, a possibilidade de trabalhar e ser trabalhado com o esporte do mais educação da melhor forma possível. Em dois dias, os profissionais receberam informações teóricas e práticas sobre várias modalidades esportivas dentro de esportes de rede. Com a abordagem de temas diversos. São temas diversos, dentre eles o esporte de invasão, no caso o vôlei, aliás o handebol, o basquete, o futsal e o futebol. Os esportes de marcas que são o atletismo e a natação, só o tema que vai ser atletismo. A dança, a luta, a atividade circense e mais a ginástica. A capacitação só vem melhorar o trabalho já desenvolvido pelos monitores aqui em Caxias. Atualmente são atendidos 10 mil alunos pelo programa Mais Educação e 600 através do programa Segundo Tempo. É fundamental, não só para mim, mas para minha monitora, é repassar para os nossos alunos e que estamos aprendendo um pouco com as pessoas que vêm de fora para fazer essa administração. A gente poder oferecer para eles um leque de atividades mais disciplinadas, mais inclusivas, que é o grande forte da palestra, da capacitação. Esses dois dias vão ser muito bons, a gente vai ter aqui na teoria, depois vamos para a prática ali na quadra e isso é bom. Para todos os professores que estão aqui também convidados, os monitores de Mais Educação. Estão participando do curso que tem como foco o esporte na escola, 130 profissionais. A ideia é oferecer educação continuada aos monitores. O curso vem fortalecer a questão da aprendizagem, de lidar melhor com a atividade de esporte na escola. E vem todo o material. Esse é um curso de dois dias, de formação presencial. E no decorrer do ano de 2014, 2015, eles serão um curso à distância, que vai facilitar mais ainda a aprendizagem. E no decorrer do ano de 2014, 2015, eles serão um curso à distância, que vai facilitar mais ainda a aprendizagem.